Olá galera, hoje trago um tutorial de uma moldura infantil usando stencil, muito simples para decorar quarto, sala, qualquer cômodo. Vai precisar de stencil, você pode comprar em qualquer papelaria. Olha aqui, esse aqui é um stencil, eu escolhi esse aqui e vou fazer esse tutorial para vocês, que vai ser muito fácil de fazer e prático. Vou utilizar um pincel redondo da Condor, esse aqui é o número 460 número 2 e um tubinho de tinta da magenta, olha aqui. Essa é da Acrilex, vamos o passo a passo. Vou utilizar ela aqui na folha de papel Xamex e vamos o passo a passo. Preencha Toda a lacuna que tiver no desenho, pinte bem direitinho, dê pequenas batidinhas para não ficar falha. Coloque bastante tinta. Prenda com uma cola, o que você quiser. Eu como tenho prática, como o desenho é pequeno, aí eu não preciso prender, eu prendo com a mão, seguro sustento com a mão. Então, meninas, vou retirar o stencil. Aqui a moldura, vou mostrar para vocês como ficou. Olha só, que chique. Então, no meio você faz o desenho que você quiser. Então, eu vou escolher um desenho muito simples. Deixa eu escolher um. Vou desenhar um personagem que eu gosto muito dele. Deixa eu procurar essa tinta. Marrom. A carinha dele vai ser essa aqui, ó. A subidinha. Preste atenção. Os olhos. O nariz. Aqui vai ser a boca. O personagem. Aqui vai ser as orelhas. É a mão livre, viu gente? Tirar da internet. A barriga dele vai ser mais ou menos esse círculo aqui, ó. No meio vai ter essa outra bolinha. Então, vocês decorem assim como vocês desejarem o seu personagem. Aqui são as perninhas dele, as patinhas. Aqui são os bracinhos. Aqui embaixo vai ser a cauda. Deixa eu preencher aqui. Eu quero ele bem coloridinho. Eu gosto muito de emperequetar. Então, você faz o colorido que você se agradar. Aqui o preencho de marrom. Então, eu espero que você tenha gostado. E eu vou mostrar outra moldura que eu fiz. Então, você pode colorir aqui no meio. Aqui eu vou mostrar. Esse foi uma escolha minha. Então, ficou assim. Essa moldura é muito chique, ó. Você decorar o quarto, seu bebê. Ó. Menino ou menina. Não importa. Olha só o tipo de moldura que eu escolhi. Esse aqui não é realmente uma moldura. Foi eu que criei isso aqui, ó. Na verdade, foi uma moldura que eu escolhi. E que tinha uma cerca. Olha ela aqui, ó. Tem aqui, ó. Os animaisinhos. Aqui embaixo, ó. E tem essa cerquinha aqui. E eu fiz essa criatividade. E bolei essa moldura. Fiz esse personagem no meio. Como vocês estão vendo. Vou mostrar o outro. Eu usei também essa daqui. Usei a tinta preta. Pintei essas corujinhas. Fiz essa outra moldura aqui, ó. Coloquei essas ovelhinhas. Fiz também. Mostrei essa chique também. Fiquei apaixonada por ela. É a carinha da maquiagem, ó. Olha só que linda a menina ficou. Então, eu espero que vocês tenham gostado do tutorial. Até o próximo. Se inscreva no canal. Vai ter muita novidade. Um beijo. Próximo.